... ... ... Que foi? Não olha-te Ele está me olhando ... ... Bora, velho – Ah, não tem cara né Está fita — É sol ileiro Não está zuca do sol assim Tá roubando, olha só a gente fumar de repente. Pode rir, pode rir, vai nisso. Pode rir, pode rir. Pode rir, pode rir.